Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui o pai trazendo uma relíquia pra vocês aqui que brotou aqui pra eu poder fazer uma manutençãozinha, beleza? Mas é outra coisa, hein? Só vou trazer teste de jogos com essa placa aqui, se o vídeo for bem recebido, beleza? Se não for bem recebido, só vou fazer a limpeza e não faço o teste, beleza? Olha como vocês podem ver, ela já veio com uma gambiarzinha, tá? Eu acredito que essa parte superior da placa não seja a original dessa placa Apesar que indica que ela é uma VGA, uma GTX 550 Ti, beleza? Mas a gente pode ver como é que tá a parte de baixo e como é que está suja essa placa aqui, né? Ó, o danificado aqui na pontinha O rapaz falou que ela estava funcionando e parou, né? Vamos ver se a gente consegue voltar pra funcionar, beleza? Mas eu só vou trazer testes em alguma coisa se vocês quiserem, tá? Eu vou fazer só apenas a limpeza, então só um vídeozinho de limpeza aqui da placa Pra botar pra vocês aí, beleza? E se vocês gostarem, eu trago o teste aí em jogos e no final do vídeo Eu boto pra ver se ela está funcionando ou não, beleza? Vou fazer aquela abertura aqui pra ver como é que tá aqui embaixo, tá? E vou dar aquela aceleradinha aqui no vídeo Tá suave? Então vamos nessa Então rapaziada, dá pra vocês verem como é que ela estava por baixo aí, ó Pasta térmica, não sei se ela branca ficou dourada ou eu sei que foi dourada Pelo fato de ser a padrão, beleza? Vou aqui, ó Vou dar uma limpezinha nela aqui Vou até pegar um pincel aqui pra poder fazer aquela limpeza aqui por cima Tá? E vou trocar essa pasta térmica aqui e depois eu vou ligar ele no PC pra funcionar Beleza? Vou dar aquela acelerada aqui novamente aqui Porque não vale a pena ficar falando aqui em cima da placa, né? Mas vocês vão ver o trabalhozinho aí que eu utilizo pra poder limpar as placas aqui No filter No filter I got 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 no filter Hey man Can I get a favor Yeah sure I know see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind against your cheese grater Before you go sir you have to sign a waiver That's alright I'm aware of the danger You wanna get away You better get in line Won't go another day I was wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time I've got no filter I got no filter No filter No filter No filter I got no filter No filter I got no filter I got no filter I got no filter That's it, guys! The plate is already clean, ok? I'm just using a button here to be able to hold this plastic part with the dissipator of the plate because this part of the top is not the original of the plate, ok? This is the GTX 550 Ti 1GB, ok? I'll put it on the PC now so I'll leave the video final with the test I'll make a bitmark on the GPU-Z to see if the plate is all okay if you're going to be able to do it If you guys are here until the end please let me like subscribe and I'll help you here ok? There will be changes there will be changes there will be changes there will be changes but I hope you all like it ok? So let's do a test and stay with this test bitmark and until the next play, guys! down 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 I got no filter No filter